O que é isso pessoal? Daqui é até agora, estou no Vizinho e pessoal desta vez um vídeo de Pokémon GO e estamos aqui com o Ruben. Olá! Onde é que estamos? Estamos no McDonald's. Que horas são neste momento? São 11? 10 e meia. 11 menos 20. 10 e 38 para ser mais preciso. São 10 e 38 amanhã. Vamos aos Pokémons. Não sei aonde porque agora vocês sabem que eu faço de Pokémap. Ou seja, todos os sites que dava para ver onde é que eles estavam. Estão desabilitados. Pecaniante aí que lixou-os. O tempo. Não sei se vocês conseguem ver muito bem, mas está um tempo de bosta. Está chuva. Neste momento parou, por acaso. Mas está um tempo de bosta. Nós vamos tomar o nosso maravilhoso pequeno almoço aqui no McDonald's. Depois eu devo ir até a Média Marta porque tenho que ir lá trocar umas cenas. E logo depois vamos andar por aí. A ver o que é que se encontra malta. Mas vai ser foda. Tempo de chuva. Os sites para ver onde estão os Pokémons desabilitados. Tempo de chuva o que é que faz? Que eu não levo as bikes. Por isso vai ser apenantes. Não sei não. Vai ser complicado pessoal. Mas se vocês gostam deste vídeo de Pokémon Goal já sabem. Mega Like Zone. Esqueçam de apoiar. E vamos começar. Tchau. 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 Máltas. Tchau. Por amor de Deus. WTF? Vocês não sabem estar ouvindo o barulho da chuva. WTF mano. Olhem o tempo que está. Esqueçam o tempo que está-se-se. Esqueçam, esqueçam-se, tipo-se ir aos Pokémon esqueçam-se. E eu e o Lúbano vamos tentar pensar em alguma coisa e fazer género de um desafio porque esqueçam os pokémons, ok? No entanto, vamos passar agora para a tela onde eu estou aqui, temos aqui um uvinho de 5, vocês devem estar ouvindo mal que está a chover para cortes, uvinho de 5, dá-me uma coisa boa. Olha, não é mal, um drausi, não é mal, não é mal, não é mal, são um bocadinho caros aqui, por isso não é mesmo mal, deve ser simples amaze-me, não, strong, strong, então olha, está logo, bem que só, nossa mano, está a chover muito, nós estamos aqui em frente a Média Marte em Gaia, tem estes obras todos, não os devo fazer malta, o episódio 2 eu vou-me tentar focar então em, vou aqui a Média Marte tratar do que tenho a tratar, depois vou ao Continente, ver qualquer cena para fazer um desafio que eu pensei, ok malta? Espero que compreendam, está mesmo impossível de ir lá para fora, beijam por vocês mesmos, vocês devem estar aí a ouvir a chuva a cair, olhem o temporal que está Zés, eu estou com janelas de carros fechadas e tudo, ou seja, vocês estão a ouvir isto tudo só mesmo de bater no carro, está mesmo destruidor, nossa senhora, já não vi um dia assim há muito tempo. Bem malta, estamos aqui para fazer um desafio... bem pessoal, o tempo lá fora está uma bosta, por isso nós vamos fazer um desafio, mas antes disso, preguem lá... Não, agora a sério pessoal, o que é que nós vamos fazer dois? Temos também uma bosta, como vocês viram, está a chover, pacotes e tipo, não dá para ir aos Pokémon, ok? Está mesmo com um tempo muito mal, não há fácil Pokémon e nada disso, por isso é difícil. Por isso, o que é que nós vamos fazer? Vamos ao Continente, comprar isto, ok? Doritos Roleta, ou seja, a roleta dos Doritos e basicamente vamos fazer como se fosse o desafio, um challenge. O que é que pode acontecer aqui? Supostamente em cada mais ou menos 6, 7 Doritos que estão aqui dentro, um deles é ultra picante, dizem-me aqui, ultra picante. E eu não gosto de picante, ele gosta mais ou menos. Porquê? Tu decides o que eu gosto. Mas agora como é que vai ser este desafio, Ruba? Vamos evoluir Pokémons. Quem ficar mais perto do CP que eles vão ficar, ganha. Ganha e não come. E o outro tem que comer quantas? 3 Doritos. Se cagam os 3 ficantes, Nossa Senhora. Bem, eu não tenho assim muitos Pokémons para evoluir, por isso estamos evoluindo tipo Caterpie, e isso. Por isso, Ruba, no primeiro Pokémon, Caterpie 207, evolução para Metapod, achas que vai ficar quanto? 370. Ele diz 370, eu digo 280. Mas, vou ganhar. 280. Vai ganhar juízo. Vai ganhar juízo. Disseste 380, eu digo... 370! 370, eu disse 280. Já foste, tens no saldício. Já sabes. Já foste. Já foste. Eu não sei, para cá. Vai ficar direitinho. Eu disse 280. Eu disse 280. Braau! 224 que é mais perto. Ele não ganha chouriço! Eu sei, pá. 224 que é mais perto. Ruba Next! Vais iniciar aqui então, os nossos Breakthroughs. É que não dá para ver que eu vou ficando. Olha para mim e tira as 3. Tira as 3. Mas não canto mesmo. Tira as 3. Como? Primeiro... Não é, senão já tinham que preparar. Não. Então não há Next. Senão faça já aqui... Nada. Será que vem muito picante? Eu não sei, é a primeira vez que estou a comer as historias mal. Não é? Não é não? Pô, não me digas. Escuta a olhada. Também não vai ser. Pô, tá tudo. Come 3 e não é picante. Olha, caterapia agora de 170, ou não? De 10, de 10, é isso mesmo, de 10. Vamos ver uma caterapia de 10 CP. Quase é que acha? 15. 14. Mano, não sei se ganha assim tão pouco. Se for menos, ao menos for mais eu ganho. Eu disse 14 CP, ele disse 15. É que ganha-me um pouco, de caterapia metapode, por isso. Juro, se ganha 14, mata-me a rir. 14 ou 15? 15, e se ele disse 14? 10. 6. Ficou comendo sem piou? What the f***, meu? Não divulgou? Não, é sim. Posso comer mais 3. Eu pensava que isso ia com o X. Mete 3 a boca e ele diz, brrrr. André lá, brrrr, brrrr. Opa, opa, next, next, está a andar, está a andar, sem olhar, opa, mais come, brilho, não tinha picante, anda lá, um com picante, caronças. Ele está a comer tóteis? Nenhum picante. Eu vou comer um, vou comer um picante. Ou como três? Três picantes. Nada? Há um que apanha um bocadinho do pó do picante e sim, tu mesmo. Foda-se, ainda nem comemos, um a sério. Bem, bora lá, next Pokémon. Next Pokémon que eu posso evoluir. Pode ser esta Eevee. Eevee vai ser difícil, porquê? Porque pode ser um Vaporeon que ganha muito CP, um Flareon que ganha mais ou menos, ou os outros que ganham uma chota de CP. Por isso vamos ter um castigar bastante. Este vai ser bem fodido. 390 eu digo 550. 551. Ah, gostas também? Ok, eu disse 550, ele disse 551. Se for mais... Se sair abaixo de 550 ganho eu, se sair acima de 551 ganha ele. Ele quer mais comer uns Doritos todos. Quase. Jolt em Nice, já vou. Já vou-se. Baita menos 550, vai, te garanto. Não vai. É o Jolt em Mine. Não vai. Jolt em Tem Mine. Ei, eu até falo tanto. Não ganho tanto, mano. Não, não. É, está aqui assim. Não, não. É que se foi. Ei, é meu bom Doritos. Carregando. Eu vou pensar que ali é picante. Não. É meu bom Doritos. É, isso não... Falta o bico. Ah, picante. Não. Que bom. Foda-se. Picante? Não. Foda-se. Isto é o quê? É bem um... Aqui adiante um picante. Será que se enganaram? Ou estámos com sorte. Ou com azar. Ora bem, o que é que vamos evoluir agora? Vamos para os PJs. Vai ser random. 82. Ok. PJ, 359 CP. É safe simples. 359 CP. 554. 630. 590. Ruben diz 554. Eu digo 630. Já sabem quem ficar mais perto ganha. O outro come. 554. Posso mudar? Eu disse 630. Ele já foi. Diz 600. 700. Não é boa. Não é boa. Podes comer. Não é boa. Quase que acertava. Diz 600 e 5 foi para 660. Quase que acertava. Anda. Teres aí a aviar. Opa. Também é um bom gaúto. Eu vou-te escolher uma agora. Eu me cujo-te para baixo para tocar na língua para ti. Ah, não dá. É que eu estou a ver ali uns pózinhos, não? Parece-me mesmo ser picante. Vai dizer que não é, mas é. É nem alto. Não é nada. Não é? Não. A cara é sofrido a tempo. Isso é tipo aquelas coisas, não dói nada. Não dói nada. É muito picante. Não é? É. Mas é muito ou pouco? É pouco. Vamos para o próximo. Um PJ85 de CP vai para... Estou primeiro vai para... 200. 200 e 1. Não vale isso agora. Não vale isso. 200 e 2. Não vale isso. Eu tinha comendo que era 200 e 1. Ele disse 200 CP, ele disse 210, eu vou acabar de ficar mais perto porque eu quase não estou a comer. Se for 200 e 1. Estou a ficar cheio de fome. O... Tem mais de 200. Pode me descomer. O que é de escolher? O que é de escolher? O que é de escolher? Não é essa outra? Não é que eu já vou experimentando aqui outro Pokémon. É picante. Já tem aqui Pokémon, mas é picante. É? Está a falar sério? Mas não é muito, foi não? Ou um bocadinho? Um bocadinho. É, não é assim muito. Eles diziam ultra picante, mas é mais amoligante. Essa não era para não. Aí eu disse o que é picante. Já tinha visto o salto. Então vamos aumentar para 5 Doritos de cada vez. 5 Doritos de cada vez. Estou a ficar com fome. 5 Doritos de cada vez, apanhas-te uma picante ou duas? Bebe mano. Bebe. Está a acabar. 5 agora de cada vez. Ruba no Psyduck. 615 vai para... Diz primeiro. Não, agora diz o seu primeiro. 1400. 1400. Não, 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 não. 1200? 1200 se força o final? Eu digo 1400. E agora se forem 1400. 1400. É que sai da canha de tótil. Não ganhei nada. Ele disse 1200, eu disse 1400. Maldito, eu só comi uma vez. Eu peço as propósito. Diz o CP1. 1400. Diz seu. Ruba no 1200. Se calhar 1300. 1400. Por 1400 então. Tem. Pocas mil outra vez. Foda-se, eu não coloco, mas tenho fome. Não ia dizer 1400, sério. É que eu sei que ganha. Tó até o Psyduck. Não há cinco de gazão. Tem que ser de gazão. Tem que ter todas as águas. Não há, não há. Eu também quero comer o teu cagunvão, não é? Se faz aí uma mala, não estou aqui a ver. Seja com o picante para andar, não estou aqui. Olha, já estou com água na boca. É Doritos, cara. Ouço para comer um ondo, desiste. Olha, este é boé picante. Não é bom. Este é boé. Este é boé. Estou a falar sério? Estou a falar sério? Estou a falar sério? Estou a falar sério? Quantas pautas a comer? Comeres todas? Cinco? Será que comeu? É tudo gravado. Não comeu? Com mais um bico. Então bora lá. Ratatá 320. Ainda está. Quem ficar mais perto agora com 10. Não, tem que ficar agora com 10. Ratatá 320. Ruben. Diz primeiro. Eu disse 1400 no outro era certo. Ainda está picante, mano. 917. 900. Oh my god, mano. Fica bué. Estás a gostar? Não, estou para a sério. Pessoal, eu disse 917 CP. O Ruben disse 900 fucking CP. E eu ficar mais perto ganha. O outro come 10 Doritos. 10. Parece que está com o lugar de fora. E aí mano? 6900 ou 930? Não, 917 eu. 6900. Ah, obrigado. Bem que tem que ser 10. Vou-me preparar. Siga lá. Uma. Come para aí. Sempre a dar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver essas. A minha ainda está picante. Não, ah. Já tarde é. Tardeira Tom. Tardeira Tom. Tardeira. Cinco. Pássimo cinco. Já estás assim? Aí está picante. Pássimo. 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 Estás a chorar. Continua. Estás a descansar este poço? E não é o bagulho é doido? Vamos lá. Está tampar? Já ia buscar uma metade. Estás a chorar já. Estão a 3? Não sei. 2? Ah, essa é uma metade. Pega essa. Uma. E zero. Veja. Veja-lhe a ver uma limpinha. Já vi. Não fiz-te nada. 800. Ah, ambos os dedos. Está com isso. Não vai, cara. Se está na minha madeira vou te fazer igual. Não mais nada. E vai continuar a arder, mas depois de ver-se. Está bom. Está fixe. Está-se bem. Estava um bocadinho picante. Mas podia ser mais. Era fixe que se ainda fosse mais. Mas não. Eu apanhei. Mas continua a picar. Pessoal, vamos para a última. Último com 12. E porquê 12 que random? Até que não é 15, por exemplo. O último com 15. Mas 15 é e tal, tio. Tenho que acertar, então. O último com 15. Vamos para um ídolo CP 80. Quanto é caixas? 75. 75? Sim. CP 80? Não sei. Basta dizer 81 e ganho-te. Não, eu queria dizer 95. 95? 99. E aí, que gostaria-se. Tem que ser perto, porque eu sei que ganha a pouco. Um disse 95, eu disse 99. Quem ficar mais perto ganha. O outro come 15. 15. E já temos um desabou a arder. Não é pouco. E fica arder, não? Consenso. Desculpa, malta. Isto é do picante. 85. Eu disse 99. Ele disse 95. Eu bati o 5. Quem é? Não ganham nada. Estes gajos não ganham nada, mano. Eu vou dar um corte, malta, porque a câmera está a parar de gravar e já a começar por outra vez. Tá bom. Bem, pessoal. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Sem as 15 batatas. Não, morro. Ai, é tão desafio que tu a comeres comigo, 15. É, num beijo. Desafio? Como 5 contigo. 15? 5. 5 ou nenhuma? 5 ou nenhuma? 4. Está-se bem com 4. 10? Não, não, não. 4. 6. 4 eu aceitei. Sim, vai lá, sim. Como não vai comer 5 comigo, eu vou comer 15 para finalizar antes. Por isso, bora lá. Um, dois, dois. Fiz quanto? Não. Não, peguei uma. Eu também. Gostas? Não, 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 não. 5. Tem Totti é isto? É bom... 5. Gostas? Gostas? 5. Gostas? Não me faltam 10. Perdei-te, olha o que é. É a minha. Foda-se. Falta-me 10. Quero rastinho. Oh my god. Ainda me falta assim que eu estou a arder, mano. Arde, ué? Na língua. Que as carnes são boas no pé. Pessoal, atenção. Cuidado. Se calhar deve ser tipo ao final. Há umas carnes é mesmo tópico. Pessoal. Peço-me uma malagueta. A língua, esquece. Não estou na boca. Falta 5. Vais morrer. Mais uma. Vamos escolher uma perfeita, mano. Vamos lá. Ah, o bico também. Não era esta. Não era esta. Já está tanto a ver. Já nisto é de escola que perdi suas picantes. Então, me vão? Já nem queres mais doritos. Mas arde. Arde total. Quem acabou por comer mais? Foste tu. Quem acabou por comer mais? Claro que sim. Tu comeste a 10 e comeste 15. Vê lá. 25, Paulo. Por que ficaste a sofrer? Mas tarde é para caraças. Claro, eu sei. Só potece estar assim, malta. Assim, tipo. Já, eu disse que apetecia me estar com a língua de fora, pronto. Essa sensação é muito esquisito. Parece-me ter da boca em gelo, ou caralças. É o meu cuido. Está mesmo quente. Vocês não têm noção. Está mesmo picado. Mas pronto. Malta, sei que este vídeo... Ah, foda-se. Está-me mais de toto. Ele é sozinho. Parece que faz bem depois. Malta, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Foi um vídeo de Pokémon bem diferente. Foi um desafio, basicamente, com Pokémon. Esta semana saiu dois vídeos, ok? Tentei fazer um bocado de diferença. Um na quarta. Passem aí no canal e vejam. Pokémon saiu um hoje de sábado. E agora os vídeos de Pokémon começam a sair ao sábado. Porém, cada vez é mais difícil fazer vídeos de Pokémon. Relativamente ao tempo. Mapas que agora não funcionam. Pessoas que já não há tantas louvores como antes. Não há tanta gente a jogar como antes. Por isso, torna-se mais complicado. O que é que eu ia pedir? Mega likes vão aí no vídeo. E como é óbvio também, não se esqueçam de sugerir sítios para eu ir, desafios para eu fazer. Seja curva ou não com outra pessoa. Mas digam desafios, pessoas que estão em sucessos. Coisas para fazer no Pokémon. E eu tentarei fazer, se possível. Está-se bem, malta? Espero que vocês tenham gostado deste tipo de vídeo. Já sabem. Mega likes vão. Rubens, espero que tenham gostado. Tchau. Pessoal, fiquem bem. Grande abraço. E... Bem, malta. A minha mãe decidiu também vir a experimentar. E vai comer 5 Doritos. O Rubens vai escolher para ela. Gostais de me enganar. Não estamos nada. Nem sequer estás a gravar. Estou, estou. Esta também dá. Pode sair Doritos picantes ou normais. A melhor pessoas ficam chateadas contigo. Está bem, tens de comer 5. Anda lá. Por que é que tu tens de escolher? Para não limpar pedacinhos. É, claro. Se não vais comer... É, se não vais comer pedacinhos. Pedacinhos era melhor, hein? Não, senão não é nada. 5? Sim, anda lá. Quanto é que vale? Não vale nada. Quanto é que vale? Anda lá. Só se os putos puser gosto. Os putos não. Os teus subos. Teatro é, não é? Teatro é. No máximo, o cheiro é picante. Não, mas é de queijo, portanto. Não são bons. Por que é que estás a fazer se isto é bom? É bom, não é? É bom. A amiga disse que era bom. Então para que é que estás a fazer? Ai, está calado. É, no primeiro. Tiago, já tem a língua aos saltos? Ei, pode-nos tanto. Vamos buscar a última. Come mais um, anda lá. Não posso, que teu pai não está em casa. Só mais um. Qual deles? É todo igual, hein? Não. Umas podem não ter picante, outras podem ter. Se eu morrer de coração, vocês é que saem. Só hipertensos. Atenção. Ih, pá. Cadê este taco que eu? Mas se não se a rir de que eu? As batatas somam todas as caretas. Dá a ficar, não? Dá a ficar, não? Se eu posso. Melhor também pode, hein? Não. Mas acha que era um gatinho? Ela tem um ataque. Pega, Nina. Posso dizer-te muito... Ela não é burra. Ela não é burra. É burra só eu, claro. Não quero. Está feito. Mas são boas. Aquela, aquela está picante muito. Um bocadinho. Ah, não são todas iguais? Não. Umas são picantes todas não. Ah, não. Essa não é por exemplo. Ou é picante também. É. É torre de espelho. Ah, que não são ou não são, não? Algumas são outras não. Essa também é boa. Só está a calhar boas agora. Foi só a primeira. Ah, esse eu sei que é picante. Ou então não. Não, foi só a primeira. Estava bom? Acho que não. Ah, e só apanhaste um bocadinho de picante. Está a cuspir fogo quase. Ah, parece que aquela coisa do Dragonite. Do Dragonite. Do Dragonite. Do Dragonite não posso. Ah, que bom. Os Jaryzahn. Está fixe. Está fixe. Está fixe. Tanto é que vais me dar uns batatos. Depois é esse garfício. Que grande. Não tem mais? Não tem mais. Não, não. Isto aqui... Não tem mais. Não é batatas. Isto aqui é... Pessoal, já chega. Isto é um sacrifício pela vossa causa. Tomado e tchau. 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 Até à próxima.